Olá galerinha, esse aqui é o ventilador mundial da minha vó, ó tá dando zoom Eu não sei não gente, é muito legal esse ventilador, porque ele foi postado em 1903 Fala galera, beleza? Hoje a gente tá fazendo um ventilador novo, que ele é bom, a gente vai fazer, ó gente A gente quer muito que o nosso canal cresça, muito, eu quero mil likes pra esse vídeo, tá bom? Que a gente não quer, a gente não sabe se o nosso carro não vai crescer, mas vocês dão mil likes pra gente, mil likes por favor. Por favor, por favorzinho, meu pai, a gente tá tentando fazer muito pro nosso canal crescer, muito, muito mesmo, e a gente nunca consegue, mas hoje vocês tem que dar mil likes, por favor. Por favor, por favor. Hoje eu tô com um ventilador aqui no hotline, interruptorzinho, ali, pra vocês, ó. Aqui ele, ó, ele tá muito rápido. O ventilador, eu comprei pela internet, só que ele veio em papelão, não veio em papel. Ele era, eu vi ele feito de branco, assim. Mas ele tá rápido. E aí E aí Então, gente, qual os ventiladores que vocês mais gostaram? Esse aqui que eu quebrei aí, esse aqui que eu quebrei aí, veja se eu liga pra vocês. Esse aqui que eu acabamos de pintar, terminou de pintar, e a casinha com o gelador. Gente, qual desses que vocês mais gostaram? Esse vídeo merece mil likes. Então, esses ventiladores também merecem mil likes. Que a gente teve um trabalhão pra fazer todos eles, todos eles. A casinha deu trabalho, aqui o ventilador também deu trabalho, e a esse também deu trabalho. Pra fazer todos esses ventiladores, deu muito trabalho. Sério mesmo? Deu muito. Caramba, então... É nós dois, você e eu. Ah, é? Então vale mil likes esse negócio aí, é? É, vale. Então é isso aí, galera. Ó, escuta o Pietro, hein? Meta o dedão pra cima aí, e deixa o like aí no vídeo. Beleza? E se possível, também, né? Se inscreva no canal, compartilha aí com a galera, aí, de vocês aí, ó. O nosso vídeo aí, e vamos lá, bola pra frente. Tchau, 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 tchau E aí